Música Amigo ligado na tela da TV Aramaçã, tudo pronto pro início de segundo tempo aqui no ginásio Álvaro Nozé É a decisão do futsal feminino 2018, Magne Amarelo na frente, terminou vencendo por 2 a 1 Bola rolando, tem mais 20 minutos de futsal feminino pra você, olha ela lá apertando a saída de bola Tentou tirar a goleira, a bola ainda sobrou pra ela, voltou pra Gabi, chegou pra afastar a Paula Bola, teve um choque ali da Gabi com a Paula, um choque um pouco mais forte, o jogo tá parado, é a primeira falta desse segundo tempo O jogo tá parado aqui no ginásio Álvaro Nozé, sempre bom lembrar que em caso de empate a decisão é na prorrogação São dois tempos de 5 minutos, persistindo o empate, decisão nos pênaltis, bola batida pela Júlia Que pancada da Júlia, praticamente de dentro da sua área A Naomi não conseguiu desvio, a bola acabou se perdendo pela linha de fundo E é sempre bom lembrar também que o relógio não para né, o tempo é corrido, por isso o Magni Verde tem pressa Sai pro jogo o levantamento da Sueli, aí vem a Júlia, arranca pelo lado direito, foi bem demais a Sueli, fez o corte Entrega essa bola pra Lala, aí a Lala tentou levar pro lado direito, bola acabou correndo demais Vamos chegando a dois minutos jogados nesse segundo tempo Sueli no corredor, mais à frente com a Gabi, de costas pra marcação Ela abre o jogo com a Sueli, o passe foi muito forte Aí a Naomi Quem tava roubada de bola, Lala, aperta ainda na linha de fundo Bola acabou saindo Carol Faz a finta por baixo, chegou a Lala, fez o corte Bate a bola pela linha de lado Reposição, posse de bola pra equipe do Magni Amarelo Vence por 2x1, de virada Pra cobrança a Carol, já tá autorizada Sai jogando com a Júlia Teve falta Da Gabi em cima da Júlia Gabi jogando com experiência, com inteligência Dá o corpo pra receber a falta Deixa o tempo correr e tem a oportunidade de bater Agora essa bola no gol E bate bem com as duas pernas a camisa 10 Dessa vez ela vem de pé direito Apenas a Gabi ali na Na barreira, pé direito a Júlia bateu A bola desviu na Naomi Foi pela linha de fundo Só o tiro de meta Vini, segundo tempo já valendo Magni Amarelo vai vencendo por 2x1 Magni Verde tem pressa O relógio joga contra Vamos só ver a chegada da Gabi O passe pra Lala Dominou, adiantou demais Falta da Júlia Falta em cima da Lala Daqui a pouco o Vini comenta Tem falta a equipe de Magni Verde Ficou sentindo ali a Júlia Vai ser atendida pela equipe médica Tá se levantando aos poucos Mas tá sentindo muito Se tiver que sair o prejuízo Vai ser grande, Vini É, Anderson O pessoal da equipe de Magni Verde Agora apreensivo A principal jogadora da competição Sentindo uma contusão Após a falta da Júlia Tem 16 minutos A equipe de Magni Verde Pra conseguir pelo menos um gol Levar a partida pra prorrogação É um jogo muito aberto A equipe de Magni Amarelo Aproveitando agora O tempo Pra poder tomar uma água Relembrar as orientações Agora pra esse segundo tempo Porque Magni Verde saiu pro jogo Mais do que tinha saído Na primeira etapa Tava ganhando um pouco mais Na posse de bola Tinha uma presença maior No campo ofensivo Em busca do gol E agora tem que dobrar Essas investidas No campo de ataque Afinal precisa de um gol Pra poder ter o gol de empate A Gabi Se um lado da equipe de Amarelo A Carol tá se apresentando muito bem Como alternativa a camisa 10 A Gabi camisa 3 Que vai pra bola É uma boa alternativa Pra equipe de Verde Falta que pode levar muito perigo Falta que a Gabi cobra Passe dentro da área A Júlia tava atenta por ali Abriu o compasso Fez o corte Rasga pela linha de lado Reposição de bola Aqui pelo lado direito Vem a Gabi Boa bola pra Sueli Dominou de frente Pro gol De pé esquerda Ela isolou Mandou longe Chiro de meta Tá jogando A equipe de Magna Amarelo Com a Júlia Abre o jogo aqui Pela ala esquerda Aí a Carol Deu um tapa na frente Veio bem a Júlia Tomou na boa Na bola O passe da Lorenza Pra Júlia Aliás pra Lala Tentou a tabela Com a Gabi A bola Correu demais Tentou ainda o passe Pro meio Bola pra fora Gabi Limpou o lance Sueli pede A bola pra ela Dominou Sueli Tentou a devolução A Gabi não tinha ido A bola Batida pela linha de lado Levantamento da Sueli Dominou A Júlia A Gabi Tentou bater pro gol A bola acabou subindo demais Vamos chegando A marca de 5 minutos Jogados Nesse segundo tempo Faltando 15 Pro final de jogo Aí a Sueli Ela tentou o passe Ninguém foi Sai pro jogo Mais uma vez Equipe de Magni Amarelo Placar é magro Por enquanto 2x1 Pra equipe De Magni Amarelo Aí a Paula Dividiu Vai sobrar essa bola Com a Gabi Chegou bem a Paula Evita a saída de bola Tentou bater contra a Gabi Sobrou com a Lala Tentou ajeitar Pra quem vinha de trás A Naomi Chegou dividindo O último toque Foi da Sueli Bola batida no vazio Bola direto pra fora Só a reposição de bola Pra equipe de Magni Verde É o futsal feminino Pedindo passagem Na tela da TV Aramaçã Você vai curtindo A decisão do futsal feminino Bola batida de longe Pela Gabi Ela passou a direita Foi pela linha de fundo Tiro de meta Pra equipe de Magni Amarelo Já tenta sair Pro cabo de ataque Com a Júlia Levou pro pé esquerdo Foi pro chão É falta em cima dela Vai tomar o cartão amarelo Agora a Gabi É a chamada Falta tática Falta tática Boa jogada da Júlia Individual Passando por três marcadoras Chegou de frente Pra goleira Último recurso Falta Melhor um cartão Do que um gol Nessa altura da partida Né Anderson Tem mais uma chance Que pode levar a perigo E preocupação agora Pra equipe de amarelo Se no comecinho Dessa segunda etapa A equipe de verde Estava preocupada Com a Alala Que ficou no chão Agora a preocupação Vem pra equipe de amarelo Já que a Júlia Acabou batendo o joelho No chão Na hora que sofreu a falta Então Clima de preocupação Pra jogadoras Pelo jeito Tá tudo certo com ela Ela vai levantar Pra voltar aqui a partida Só passar então Em relação a classificação Das equipes Na primeira fase Da competição O que cada equipe Fez na primeira fase Em relação a classificação Magni Amarelo Que tá nessa final Teve a segunda colocação Ficou com 22 pontos E a equipe de Magni Verde Quarta posição A última vaga Pra semifinal Aproveitou muito bem Essa vaga que teve Mesmo quartilheira Da competição Ficou em quarto lugar E aí acabou Indo pra semifinal Venceu o seu jogo E agora tá aqui na final Em busca do título Tem 13 minutos Pra poder fazer o gol de empate Veio pra cobrança de falta A equipe de Magni Amarelo Carol bateu pro gol Defendeu Vivi na sobra A Naomi bateu pra fora A Naomi bateu pra fora Teve a chance De fazer o terceiro gol A equipe De Magni Amarelo Aí a Gabi Tenta sair pro jogo Pela ala direita Ela adiantou Pé direito Bateu pro meio Passou por todo mundo Foi direto Pela linha de fundo Só o tiro de meta Pra equipe de Magni Amarelo Só pra completar aqui Anderson Final da primeira fase Magni Verde Aproveitando a quarta posição Teve a repescagem Antes da semifinal E a equipe de Magni Verde Venceu o Salute Por 4 a 1 Aí sim Classificadas a semifinal As meninas conseguiram Uma boa vitória Por 7 a 2 Em cima da equipe de Estratos Lala bateu de longe A bola batida Pelo lado esquerdo Desculpa te interromper Vindo chute Da Lala Foi perigoso Completa aí Desculpa o comentarista Que quase cortou o gol A equipe de Magni Amarelo Venceu por 3 a 1 A equipe de Magni Azul Esse foi o trajeto Até a final Jogada individual Da Lala Tentava o passe pelo meio Você vê quanta gente De amarelo tem Em volta da Lala Fica difícil Pra ela tentar alguma coisa 12 minutos e 45 Pro final do jogo Último toque Foi da Gabi Reposição de bola Pra equipe do Magni Amarelo Sai jogando rapidinho Aí a Júlia Contra a Gabi Levou na canhota Passou pelas duas Ficou na cara do gol Saiu pra fazer a defesa E que defesa que fez A Vivi Saiu nos pés Da camisa 10 Consegue o corte É escanteio 12 minutos e 20 Pro final do jogo Escanteio batido curto Vem a Júlia Sai jogando mais atrás Tentou o chute de longe A Paula Defendeu mais uma vez A Vivi Sobrou de novo ali Pela esquerda Boa jogada da Lala Se livrou da marcação Tem a opção de passe pelo meio Ela prendeu demais a bola Vem a Carol Tenta a finta Por baixo Vem ela lá Faz o corte Na bola Sem falta De novo a Júlia Tenta dar a resposta Tá tudo valendo A Naomi bateu direto Pela linha de lado Agora tem duas jogadoras Da equipe de Magni Amarelo Caídas ali Enquadra O ritmo do jogo É intenso Vini Não caiu nesse segundo tempo Quase metade do segundo tempo Já Quase metade do segundo tempo 30 minutos jogados E o ritmo é o mesmo No começo de jogo Ritmo intenso Jogo muito corrido Muito disputado As duas jogadoras Camisa 10 Muito bem marcadas também As jogadoras chegam junto Mais com lealdade Diga-se de passagem Jogo firme Jogo franco Muito bom Preocupação fica agora Com a jogadora da equipe de Amarelo Pelo jeito é a Carol Que tá ali no chão Sentiu uma contusão no braço Na caída Mas tá tudo certo com ela Já tá de pé Pronta pra correr pro jogo Afinal de contas Na ausência da Júlia Durante a partida A Carol é a principal jogadora Da equipe de Amarelo E a Gabi por outro lado A principal jogadora Da equipe de Verde Nessa grande final 11h40 2x1 Pode pintar empate Pode pintar gol da vitória Tudo pode acontecer Tá tudo em aberto Aqui no ginásio Alvaro Nozé Tentava o passe mais à frente Chegou bem A Júlia antecipou a jogada Bateu essa bola Pela linha de lado E a reposição Ela pelo lado esquerdo De novo com a Gabi A Sueli tá lá dentro da área Aí de novo a Gabi Tá no mano a mano Se livra da marcação Faz o passe Abre o jogo Na ala direita Tá com a Sueli Você percebe o O frisson né Caiu no lance a Paula O jogo tá parado 11 minutos e 11 O relógio também para Para pro atendimento Da camisa 11 Da equipe de Magna Amarelo Acabou se chocando ali Contra a adversária Aniversária Teve um choque ali Na costela né Um choque na costela E Ficou Sentindo ali Reclamando de falta De ar também A equipe A equipe A jogadora da equipe De Magna Amarelo Vai se levantando ali A Paula Tudo certo com ela Vai ter o recomeço de jogo A equipe De Magna Amarelo Sai jogando a Júlia Pé esquerdo A bola Se perdeu A esquerda Foi direto Pela linha de fundo Vamos chegar na metade Desse segundo tempo Vai ter que vir Para o abafo Vai ter que vir Para a pressão A equipe de Magna e Verde O passe a frente A bola era boa Da Gabi Para a Sueli E agora o pedido De tempo técnico Para a equipe De Magna e Verde TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Amigo ligado Na tela da TV Aramaçã Bola batida Para o gol Você viu como essa bola Foi rápida Foi bem batida Rapidinha A Júlia chegou afastando Para justamente pegar A defesa desarrumada Aí a Gabi Ajeitou no meio Tentou o chute para o gol A Gabi A bola subiu demais Júlia Tentou levar A marcação Clareou Pode até bater para o gol Fez o breque Levou para a canhota Defendeu o Vivi Balançou para lá Para cá Camisa 10 Escanteio já batido De novo para a Júlia Carimbou a marcação Aí a Lala Arrancou Bateu para o gol Defendeu na saída A Clau Escanteio vai ser batido Cruzamento O bala direto para fora Sai para o jogo A Júlia Sai para o jogo a Júlia Bateu Colocado A Júlia Espalmou Pela linha de lado A Vivi Tentou bater cruzado Agora a Júlia Bola direto Pela linha de fundo Não teve desvio Impressionante a qualidade Na batida Com as duas pernas Da camisa 10 Eu falei no começo do jogo Que a canhota Era potente Ela trouxe uma surpresa Para a gente Ambidestra A camisa 10 Batida muito boa De perna direita Levando muito perigo Inclusive ela chamando Na jogada individual A Júlia que fica normalmente Aqui de fixo Lá lá de frente Para o gol Saiu Para fazer o corte A Cláu Botou pela linha de fundo É escanteio Escanteio Para a equipe De Magni Verde Sai jogando curtinho Aí a Gabi Então o chute de longe A Rebeca Foi quem Finalizou de muito longe Na verdade Foi mais um corte Aí a bola sobra Com a Gabi Gabi Pelo meio da quadra A equipe de Magni Amarelo Já começa a adotar Uma marcação Mais cautelosa Meia quadra A Cia adiantou demais Essa bola A bola acabou se perdendo Pela linha de lado Reposição Para a equipe de Magni Amarelo Vai vencendo por 2 a 1 Placar é magro Aqui No ginásio Alvaro Nozé Bola batida mais atrás Bola perigosa Saiu bem a Cláu Com a Carol Tentou levantamento Bola direto Pela linha de fundo Sai para o jogo Mais uma vez A equipe de Magni Verde Aí ela lá Sempre ela Na jogada individual Chegou a Júlia Afasta de qualquer maneira Sete minutos e quarenta Para o final de jogo Está tudo indefinido Aqui no ginásio Alvaro Nozé Aí a Gabi Trouxe para o pé direito Bola batida para fora Aí a Júlia Tentava o lançamento Não pegou bem na bola Mexe mais uma vez A equipe de Magni Verde Gabi Ajeitou no peito Lá lá Por baixo Chegou a Paula Fez o corte Bate essa bola Bola pela linha de lado Reposição de bola Aqui pelo lado direito Tentou bater direto Para o gol Ficou pedindo um desvio Ali O pessoal da equipe De Magni Verde Tiro de meta Aí a Júlia Tenta bater essa bola Lá para o campo de ataque Sueli Bola vai sobrar Com a Gabi Chegou a Paula Por baixo Fez o corte Lateral vai ser batido Lá pela ala esquerda Cruzamento da Gabi Para si Dominou Mas a bola escapou Olha o contra-ataque Da Júlia Limpou a marcação Pé esquerdo Bateu para fora Mandou para fora A camisa 10 6 minutos Para o final de jogo E você percebe O clima O clima é espetacular Aqui no ginásio Alvaro Nozé Tentava abrir A bola ali Pelo lado Direito Aliás pelo lado esquerdo Olha lá Não conseguiu Evitar a saída de bola Olha lá Chegou para baixo A Júlia Só na bola Vem a Gabi Dominou no peito Adiantou a frente Por baixo A Rebeca chegou Fazendo o corte Último toque Foi da camisa 4 Posse de bola Tira o lateral Para a equipe De Magni Verde Vai para a cobrança Gabi Todo mundo lá dentro Da área Bola por baixo Teve desvio Direto para fora Desvio da Naná São 5 minutos Para o final de jogo Sueli O que é que dá para a gente esperar Dessa reta final Muita emoção Muita emoção Que foi o que esse jogo Ofereceu para a gente Aqui no ginásio Álvaro Nozé Anderson Magni Amarelo Buscando A chegada Para poder ampliar Sua vantagem E matar o jogo Magni Verde Se impondo No campo de ataque As jogadoras já estão Um pouco mais cansadas Mas a vontade Está falando um pouco Mais alto Nessa reta final Tudo aberto Muita emoção Sai jogando curtinho A equipe de Magni Amarelo Bola batida Pelagil Tocou na trave Bateu no pé Da trave Saiu pela linha De lado Lateral mal batido Tentou a Paula De longe A bola subiu demais Que jogo Aqui no ginásio Álvaro Nozé Sai para o jogo Magni Verde Gabi Dividiu Naomi Ganhou no pé de ferro A camisa 3 Lala pede Gabi tentou o passe Naomi fez o corte Aí a Paula Rasga de qualquer maneira Se fecha a equipe De Magni Amarelo Lançamento vem à frente Sueli Dividiu Sobrou essa bola Pela ala direita Faz o domínio A Carol Tenta sair para o cabo De ataque Foi desarmada É mais uma posse de bola Para a equipe De Magni Amarelo Aqui pelo lado esquerdo Tem a Naomi Lá dentro da área Carol prefere sair Jogando curtinho Com a Júlia Prende Segura De pé direita Ela bate A Vivi fez a defesa Que pesaça da Vivi Escanteio que vai ser batido Pela equipe De Magni Amarelo Dois minutos e cinquenta e cinco Para o final de jogo Se a equipe De Magni Verde Faz um gol Agora o jogo Pega fogo Para a cobrança Júlia Não tem pressa O relógio corre Está jogando curtinho A Carol Com a Júlia Bateu para o meio da área A bola Passou para todo mundo Foi pela linha de fundo Tiro de meta Vai todo mundo Para o campo de ataque Da equipe de Magni Verde A bola sobrou Para Sueli Tentou o corte Para o pé esquerdo Sobrou com a Lala Por baixo Fez o corte Voltou Sueli Chegou A Carol Para afastar De qualquer maneira Tiro de meta Vai ser batido Pela equipe de Magni Verde Vivi Sai jogando com a Gabi Tem opção de passe Lá pela ala esquerda Prefere Alala aqui Pelo lado direito Tentou o passe Na linha de fundo A bola muito forte Muito forte Saiu pela linha de fundo É tiro de meta Tiro de meta Para a equipe de Magni Amarelo Olha que bola A Naomi está sozinha Aqui no campo de ataque Tirou da marcação Pé direito De frente Bateu para fora Era o gol do título A Naomi Bateu para fora Vini Era a chance de ouro Aquela bola Que a gente falou Que podia sobrar Para matar o jogo Magni Verde Segue vivo Na partida E a Júlia Está chegando de novo Limpou Para o pé esquerdo Clareou Bateu Foi travada Pela marcação Da Lala Escanteio Escanteio Que a Júlia Vai bater Pela ponta esquerda De pé trocado Vem o levantamento Bola direto Para fora 1 minuto e 20 Para o final de jogo Já tenta sair Sai jogando com a Gabi Pela área Reposição de bola Da equipe De Magni Verde Vai terminar o jogo 2x1 Vence a equipe De Magni Amarelo Sai para o jogo A Gabi Bateu direto Para o gol Bateu direto Para fora Quando apita Pela última vez No jogo Arbitragem Magni Amarelo Vence De virada 2x1 Aqui no ginásio Mesmo assim Mostra também A qualidade De todo mundo Não só a sua Todo mundo Joga muito Meu time Acho que todo mundo Evoluiu muito De quando começou Que era um time Que estava em quarto Em último E aí todo mundo Foi criando habilidade E a gente conseguiu Uma final dessa Júlio A equipe saiu perdendo Teve tranquilidade Conseguiu a virada E conseguiu manter O placar até o final Que dá o título Para vocês Sim, sim A gente trabalhou Bastante Trabalhou em equipe Principalmente A gente conseguiu Fazer uns passes E graças a Deus A gente conseguiu Fazer um golzinho Da virada Que eu fiz ali Na lateral Mas é isso A gente jogou Em time mesmo E acho que a gente Merece essa vitória Agora mata uma dúvida Da gente Qual que é a perna Boa sua Porque você bate bem De esquerda Fez o gol de direita Essa dúvida Ficou para a gente É, então Eu sou canhota Mas chuto com a direita Também Desde quando eu treinava Eu treinava com a direita Também Mas aí eu peguei Mais mania com a direita Aí eu sou ambidesta É isso E esse time Merece demais Esse título Merece, merece E o campeonato inteiro A gente conseguiu Sair em muitas vitórias Acho que duas derrotas Só Mas é isso A gente conseguiu Acho que a gente merece Essa vitória A gente trabalhou bastante Nesse jogo E a gente merece Essa vitória Agora um duelo Também que foi interessante Foi o seu com a Laura Laura artilheira Da competição Vocês sabiam Que não podia dar espaço Para ela Conseguiram até De certa forma Marcar e anular Ela conseguiu fazer Só um gol É, a Laura É bem ágil Ela consegue Ela é rápida Pequena Ela consegue ir Por qualquer espacinho Ela já está correndo A gente ficou com duas Em cima dela Para ela não ter Nenhum espaço Para ela conseguir fazer o gol Valeu Valeu demais Você curtiu Esse jogo aqui conosco Você fica aí com a festa Com a premiação Das jogadoras Valeu demais Até a próxima TV Aramaçã A TV que já nasceu Campeã A TV que já nasceu